Música O Brasil está no clima do Pan. Com a UFRJ em vídeo, não poderia ser diferente. Na edição dessa semana, você confere um especial sobre os Jogos Pan-Americanos, que estão acontecendo nesse mês de julho, aqui no Rio de Janeiro. Agora, na UFRJ em vídeo. Música O primeiro esporte não se tratava... De nada relacionado à saúde, ou mesmo à prática de atividades físicas. Era um jogo. Era fundamentalmente um jogo. É só no final do 19, no Brasil, que o esporte começa a ganhar um novo sentido. Mais ligado à saúde, mais ligado à complexão muscular, mais ligado a uma nova moral. A moral de uma nova estrutura social que vai preconizar, vai pensar no progresso da nação. O remo é o primeiro esporte que marca essa nova relação do esporte com a cidade. Quando o futebol se organiza, a gente já tem uma série de outros esportes organizados. O turf, que vai seguir. O remo, que eu falei que era o grande esporte popular daquele momento. Mas a gente já tem o atletismo, a natação, o ciclismo, a ginástica. Tudo isso já estava estruturado. Uma das chaves do sucesso da prática esportiva é que ela, em cada lugar que ela chegou, ela dialogou com a peculiaridade local. Ela, de alguma forma, dialogou com os processos de construção de identidade e de identidade nacional. Nós devemos lembrar que é no final do 18 que começam a se consolidar as nações modernas. E aí o esporte, então, ele vai diretamente se inserir nessa nova lógica social, política e econômica. Então, se ele tem algo que é global, ele tem algo que é local. Então, nos dias de hoje, nos surpreende, por exemplo, que a gente tenha mais países ligados à FIFA e ao COE, ao Comitê Olímpico Internacional, do que ligado à ONU. Bom, a UFRJ, no esporte, a nossa escola tem dado uma contribuição muito grande desde a sua fundação. Nós tivemos momentos de maior envolvimento. Nós fomos a primeira entidade a criar um laboratório de avaliação de fisiologia do esforço. Portanto, por aqui passavam todas as seleções brasileiras. Então, nós temos sido um celeiro na formação de atletas. Por exemplo, nos esportes aquáticos, o nado sincronizado é uma disciplina que só é oferecida aqui na UFRJ, em todo o Brasil. O nado sincronizado foi implantado no Brasil na década de 40, com a nossa professora, professora da escola, Maria Lenk. Ela fez uma primeira apresentação com alunos da Universidade Federal, na ACM, e a partir daí se implantou o nado sincronizado. Uma outra professora, chamada Crisca, continuou com essa atividade nos clubes. Mais tarde, a professora Margarida Tereza, ela trouxe o nado sincronizado como disciplina da escola. Ela criou essa disciplina na Escola de Educação Física e Esporte, da UFRJ. O polo aquático, há pouco tempo atrás, nós éramos a única universidade a oferecer. Nós montamos aqui as primeiras equipes femininas de polo aquático do Brasil saíram daqui. O Brasil hoje tem liderança na América do Sul, e é um dos melhores das Américas no polo aquático feminino. E foi um trabalho que iniciou aqui, com atletas sendo formadas aqui na universidade, profissionais formados aqui. As manifestações, manifestações populares de dança, já tinham sido selecionadas pela professora Rosa Magalhães, que aliás é professora aposentada da Escola de Belas Artes aqui, uma grande carnavalesca, e ela que está fazendo a direção artística e os figurinos. A gente está se baseando em todas as pesquisas que a gente já fez sobre esse assunto, em vários lugares do Brasil. Pesquisamos, aprofundamos as pesquisas, tentamos tirar dali o máximo possível de uma coisa muito simples, mas também com efeito, para a gente fazer esse caminho entre a tradição, que a gente respeita muito e que é o foco do nosso trabalho na UFRJ, a sabedoria popular, e um mega espetáculo, que é uma coisa muito desafiante para nós, principalmente com pessoas que dançam, pessoas que nunca dançaram na vida. São 650 pessoas dançando, mas alguns bonecos que vão estar também aparecendo, então são 723 pessoas que vão estar em cena. Um grupo muito legal, apesar de toda dificuldade também, porque vieram senhoras que nunca dançaram, mas que são senhoras que já trabalham com corpo, no Sesc e tal, que tem 80 anos e beirando por aí, e estamos lá no desafio, que é botar esse povo todo para dançar o Brasil. Vejo cada vez mais um resultado muito efetivo, em relação a dançarinos e atletas, aqui vindos aqui das escolas de educação física, sabe que a professora Sônia está dentro da coisa do nado sincronizado, outros professores são treinadores também desses atletas, no Parapan também vai estar presente isso, nós vamos também fazer a abertura do Parapan, a gente ficou muito orgulhoso de receber esse convite também. E eu acredito que cada vez mais, e a gente espera que a UFRJ cada vez mais, valorize seus trabalhos de arte, cultura e esporte. O esporte, ele é um assunto importante na universidade, não é só a escola de educação física que trabalha com isso, nós temos colegas da odontologia trabalhando com esporte, da psicologia, do serviço social, eu trabalho também, além da escola de educação física, trabalho na história, com o núcleo de história do esporte, gente da psicologia, a gente da engenharia naval trabalhando com esporte, então o esporte, ele é muito trabalhado, mas a gente carece de uma estruturação de todos nós, em redes temáticas, isso não é só com esporte, a universidade toda carece de integração temática, a gente poderia pensar em redes de integração temática, em que colegas de várias unidades pudessem estar discutindo conjuntamente, sem um determinado assunto, um determinado tema, e certamente nós tivemos uma participação muito menor do que deveríamos ter. Isso pode significar dificuldades em geral que a universidade hoje tem, de relacionamento com o que ocorre ao seu redor, mas também pode significar uma certa desvalorização do assunto, na medida que ele não faz parte dos assuntos mais nobres da academia, e a nossa universidade é muito hierárquica, ela continua valorizando determinados assuntos em detrimento a outros, e como o esporte é um assunto menos nobre, ele é menos reconhecido em relação a outros assuntos, ainda que existam colegas muito sérios, e colegas de ponta, como é o caso do nosso colega Francisco Radler, trabalhando de alguma forma envolvido com o campo esportivo nas suas mais diferentes faces. O laboratório foi criado em 89, para fazer o controle de doping da Copa América de futebol na época, e a partir dali ele passou a realizar todo o controle de doping do esporte brasileiro em geral. Só em 2002 é que nós fomos acreditados pelo Comitê Olímpico Internacional, e essa acreditação hoje é feita pela Agência Mundial Antidopagem. Houve um investimento grande do governo federal em novos equipamentos, e com isso hoje o laboratório está muito bem preparado para enfrentar esse desafio do Pan-Americano. Os atletas usam qualquer artifício para tentar melhorar o seu desempenho, e a terapia genética já demonstrou que ela pode beneficiar, por exemplo, o desenvolvimento muscular localizado, o que pode servir para certos esportes. O que se faz hoje, do ponto de vista do controle, é o investimento em grupos de pesquisa para já estabelecer sistemas que vão detectar o possível doping genético. De modo que quando essa terapia genética, e portanto doping genético, se tornarem uma realidade, provavelmente os métodos de controle já vão estar disponíveis, e com isso eu espero que os atletas nem pensem em utilizá-lo. O que faz com que a gente deva pensar, e nos próximos eventos dessa natureza, nós podemos mostrar para a população brasileira a relevância de uma universidade federal como a do Rio de Janeiro, para viabilizar coisas absolutamente essenciais para o dia a dia da nossa sociedade. Os Jogos Pan-Americanos representam a maior competição das Américas. Eles perderam um pouco o seu brilho anterior, em função do surgimento de várias outras competições igualmente importantes no mundo. Hoje nós temos campeonatos mundiais sendo realizados em todas as modalidades, isso não era comum antigamente, há 30, 40 anos atrás. Mas eles ainda têm um apelo muito forte, é uma competição espetacular que reúne atletas de todos os países da América. Olha, eu acho que o Rio de Janeiro vai ser antes do PAN e depois do PAN. Primeiro o legado, todo o que o PAN vai deixar. Instalações belíssimas, o parque aquático é belíssimo, eu acho que isso a gente estava com falta aqui no Rio de Janeiro, você vai poder fazer um trabalho lá de nado sincronizado, de natação, de tudo isso. E segundo, é toda essa motivação que vai trazer para as crianças, né, você viver o esporte, eu acho que todo mundo hoje fala do esporte, eu acho que todo mundo começou a olhar para o esporte, né, eu acho que isso aí vai mudar a história, vai mudar a história do Rio de Janeiro. Os Jogos Pan-Americanos foram muito mal aproveitados pelas nossas autoridades, a briga, a luta política, né, envolveram-se nesses jogos o município, o estado e o governo federal. E na época que deveria ser iniciada a preparação para esses jogos, essas três entidades não se entendiam. Eu diria primeiro que hoje os problemas não existem mais, graças a Deus, quer dizer, tudo que se precisava para realizar os pan-americanos aconteceram. Pouco tardiamente, né, estão os próprios padrões que foram um grande problema, que quase provocaram o descredenciamento do laboratório. Eles estão chegando ao laboratório já essa semana, e portanto ele está plenamente preparado para enfrentar os jogos. A preocupação é exatamente essa, tudo o que ocorreu, ocorreu pela urgência do Pan-Americano. E aí a grande preocupação da universidade é o ir depois. Será que sem essa urgência o país vai estar preparado para manter um laboratório desse nível tecnológico em funcionamento adequado? Essa pergunta é que vai ser preciso responder. Teremos um complexo de tiro de primeiro mundo, mas quem vai usar? Se a gente não tem investimentos futuros, primeiro, a gente não tem tantos atiradores no Brasil, pelo menos não esportivamente, a gente não tem tantos atiradores assim para ocupar aquele complexo. No cenário internacional, o Brasil não faz parte das grandes nações para captar eventos para isso. E se a população não vai usar, eu temo que vai acontecer com o Rio de Janeiro, o que aconteceu com Atenas, com os Jogos de Atenas, em que os equipamentos, que são lindíssimos, de primeiro mundo, mas estão praticamente abandonados, porque não havia um programa de utilização. Na área do esporte, também o que se vê é que se fez muito pouco do ponto de vista do uso, da utilização do incentivo que o Pan-Americano traz para a implementação de novas políticas de esporte, políticas públicas. Eu creio que os poderes públicos, mais do que pensar na formação do campo esportivo, ou investimento em atletas, eles deviam entender o esporte enquanto um direito social. Quer dizer, o esporte enquanto uma prática que deveria ser possível e acessível para todo o conjunto da população, indiferente, independente das condições de performance. Eu acho que tem um empenho muito grande. A confederação tem o patrocinador, que é o Correios, e tem colaborado muito, muito, muito mesmo, investindo no esporte para que ele melhore, para que ele cresça. Eu espero que isso sirva de incentivo e que sirva de, vamos dizer assim, para que a gente consiga um patamar novo de organização dentro do esporte, para que outros atletas como esses aí, que surgiram muitas vezes no esforço familiar do clube, possam surgir também. O esporte deveria ser entendido enquanto um elemento possível de construção de cidadania. É possível educar pelo e para o esporte. Então, o que mais me chama a atenção, enquanto um estudioso da área de esporte, não é a falta de investimento público na formação de atletas. É a falta de compreensão de que o esporte é um direito social. Está ligado à construção de uma ideia de cidadania plena, e não de uma cidadania assistida. A saia de babá tem pouca renda. Obrigado.